O padeiro é o profissional que trabalha até durante a madrugada para garantir aos consumidores o pão quentinho pela manhã. Conheça agora um pouco do dia a dia deste profissional. Este é o padeiro que todos conhecem. É ele que acorda bem cedinho para garantir às pessoas o pão quente na hora do café da manhã. Geralmente trabalha sozinho. A sua companhia nas madrugadas é do velho Amigo Rádio, que está sempre trazendo informações e muita música, que faz com que o dia a dia deste profissional seja mais prazeroso com seus afazeres. É uma profissão que exige horário, exige, você não pode ter erro, né? A higiene, enfim, tudo tem que ser dentro do limite, a hora, tudo, enfim. Eu gosto do que eu faço, já faz oito anos que eu estou nessa profissão aqui. É assim, é gostoso, é prazeroso. Eu gosto de sair na rua, as pessoas comentarem, elogiar o produto. Isso me enche, me gaba, assim, sabe? Eu fico motivado e cada dia mais a gente vai procurando perfeiçoar melhor ainda. A história da panificação é muito antiga. O padeiro tem como padroeira Santa Isabel. O dia dele é comemorado no dia 8 de julho. O seu trabalho requer muita atenção e prática para não errar nas medidas. O pão é muito simples de fazer. Utiliza farinha de trigo, água, fermento, sal e agilidade adquire com o tempo. Cada vez mais buscando aprender mais e aperfeiçoar, né, meu conhecimento. Porque você saber que você está fazendo uma mercadoria boa e o povo vem atrás, te elogia, te... é muito gratificante. E a profissão de padeiro tem uma particularidade. Depois de fazer os pães, o padeiro também torna-se um confeiteiro. Onde ele faz os bolos, os doces, as tortas. Aqueles produtos de deixar a boca cheia d'água. O que não pode é comer muito. Existe alguma diferença do padeiro com o confeiteiro? Hoje sim, né. O padeiro trabalha mais com massa pesada, né, os produtos assim, pães, né. E a confeitaria já é mais bolo, doce. Mas aqui mesmo, na padaria Pão Quente, não tem essa diferença, não. Tanto faz o padeiro e o confeiteiro, é um só. Tem uns que dá certo mais para a confeitaria, que é um trabalho mais habilidoso. E o padeiro já é um... vamos dizer assim, é um trabalho mais grosseiro, que é o mais pesado, né. Então, aí, depende de cada um. O caboclo vai se destacando no dia a dia, ele vai vendo qual que é a área que ele se identifica. Atualmente, vários institutos de aprendizagem industrial oferecem cursos, onde o aluno é capacitado para preparar produtos de panificação e confeitarias, sob a supervisão de especialista que trabalha em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade. Cada dia que passa, a gente vai aprimorando, vai aprendendo e vai tomando gosto pela coisa, né. E estamos aí já faz 17 anos que estamos na profissão e a gente gosta, né, vai tomando amor no que faz. Eu comecei a trabalhar na padaria em São Paulo, em Balcão, balconista. E quando faltava o padeiro, o dono da padaria levava a gente para ajudar no fundo lá. E daí, dali, eu peguei gosto e fui indo até hoje. Comecei aprendendo, né, e hoje em dia eu sou padeiro. Para mim é gratificante produzir uma coisa que as pessoas lá no Balcão, lá na frente, consomem, né. E é na padaria que são comercializados os famosos pãezinhos, que ninguém fica sem eles, conhecidos como pão francês. Mas aqui no Brasil já se tornou uma tradição do nosso povo. Qual que é a importância, então, do padeiro em oferecer esses produtos do nosso dia a dia? Muito. Tem que levantar de madrugada, esses dias frios, né, e estar aqui sempre tentando fazer o melhor para a população, que é o pão. O gênio dele, a padaria é muito limpinha, a gente é muito bem atendido, tá de parabéns. Não tem como ficar sem, né, todo dia de manhã, na hora do café da tarde, não tem como ficar sem mesmo. Você oferece de tudo hoje aqui na sua padaria? É, quase tudo, né, não é uma padaria de grande centro, né, mas um pouco de tudo a gente tem. Tem lanche, tem um pouco de confeitaria, de tudo um pouco. Existe uma técnica especial para fazer o pão? Amor. Amor é tudo, né. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.